Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte, aqueles pedidos de sempre, deixa like no canal, se inscreve no canal. A gente tá muito próximo de bater 10 mil. Ah, Thiago, por que você quer tanto bater 10 mil? Você sai de um projeto de 4 dígitos, não de 5 dígitos. Isso não é conta bancária, não significa absolutamente nada no final das contas. Mas é pra me motivar, pro meu ego, pra gente crescer um projeto que valoriza tanto o atlético, que só fala de atlético, então peço a ajuda de vocês. Se tiver namorada, manda o canal pra namorada, se inscreve aí, amor, não custa nada. Manda pra mãe, manda pra irmã, enfim, manda pro pai, manda pro irmão, manda pro amigo. E, cara, é meio doido saber até onde a gente conseguiu chegar aqui no 3 pontos, sabe? Porque era um projeto que eu vou te falar. Eu mesmo duvidava no começo, assim. Eu mesmo duvidava, é... Eu trabalho no jornalismo desde os 17 anos, então tenho uma história no jornalismo, mas, cara, parecer, aparecer assim, vou contar pra vocês. Há muitos anos atrás, na minha primeira experiência oficial, eu não era contratado, mas eu ia lá direto, foi na rádio Band News FM, aqui do Rio de Janeiro, onde tinha um programa do Getúlio Vargas, que comentou muito tempo no esporte irativo, um padrinho pra mim na profissão, eu do Fábio Azevedo, que eles davam chance pra jornalistas, estudantes, enfim, que queriam falar sobre futebol, ir lá e falar. E, cara, a maioria não queria, tá ligado? Não tinha muito envio, pô, eu quero participar e tal, e eu queria, eu queria aparecer pra alguém, e consegui fazer uma grande amizade, que foi o Getúlio, me ajudou muito ao longo da minha carreira, mas tirando isso, velho, tirando essas participações em rádio, assim, onde eu não aparecia, né, eu nunca fui um cara de aparecer muito, participei de algumas lives, na época, ali no esporte irativo, junto com a Clara Albuquerque, mas o projeto aqui sou eu aparecendo on time, full time, então, pô, vocês acham que não, cara, me incomoda quando a barba não tá do jeito que eu quero, quando o cabelo não tá do jeito que eu quero, quando eu não falo tão bem, então era muita coisa que eu não me preocupava, antes eu passei a me preocupar, mas, é um projeto que eu me orgulho muito, é um projeto que eu gosto muito, é um projeto que eu amo, e o que eu vou falar pra vocês é o seguinte, se eu não tivesse coragem, eu não teria nem um inscrito, nem dois, nem três, sabe, porque até os primeiros inscritos foi minha ex-namorada, ela não me segue mais, então, é óbvio que isso não iria continuar sendo financiado, então, eu tive que ter muita coragem, e falando um pouquinho de vida e de atlético também, coragem é muito importante na vida, coragem é algo muito, 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 muito importante na vida, porque faz você sair de uma zona de conforto que às vezes te atrapalha, não é papo de coach, não é papo de coach, mas as pessoas, elas acabam se acomodando muito fácil, tanto na vida pessoal, tanto na vida amorosa, quanto na vida profissional, enfim, tem tantos caminhos para você seguir, só que a rotina, a quantidade de cobrança e tudo mais, faz com que as pessoas acabem se acomodando, e no mundo do futebol não é diferente, assim, não é diferente, o torcedor quer a resposta mais rápida, o diretor às vezes acaba ficando ali num labirinto por causa da torcida, não sabe para onde ir, sabe, se ele segue a opinião da torcida, se ele segue a opinião da razão, e eu acho que para você fazer um time suficientemente bom, você precisa ter coragem, você precisa ter coragem, você pode falar, ah, Thiago, você está falando coragem para investir? Até que sim, até que sim, eu acho que investimentos fazem parte do jogo, e a gente não pode ignorar isso, mas nesse caso eu estou falando coragem para oportunidades, para abrir portas, a gente já falou recentemente assim, como um Atlético é o clube que abre portas, é o clube que costuma dar essa primeira oportunidade, ou a última oportunidade, então eu valorizo muito isso no Atlético, e tentando trazer para a realidade atual do clube, para o momento do clube, provavelmente vai se consolidar a permanência do Antônio Oliveira, do Bruno Lazzarone, do Bernardo Franco, como a comissão que vai comandar o futebol principal, e existe muita gente com medo, muita gente questionando, cara, mas baseado em que essa escolha foi feita? Óbvio, não é só por coragem, mas se a gente for levar em consideração, alguns critérios assim, cara, são três cabeças pensando o jogo, a gente conversou isso na live, mas são três cabeças pensando o jogo, três cabeças pensando melhor que um, sabe? Ah, Thiago, mas aí não vai ter hierarquia, vai confundir o vestiário, vai perder o vestiário, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em 2020, cara, não sei se isso vai confundir o vestiário ou não, o Atlético tem uma formação do seu departamento de futebol muito bem definida, Paulo Altoori, William Tomás, o próprio Antônio Oliveira se coloca à frente dos seus outros dois colegas, então acho que a gente tem medo de não querer ver o Atlético, por exemplo, entrando na zona de rebaixamento, mas eu acho que um pouquinho de coragem às vezes é bom, cara, um pouquinho de coragem às vezes é bom, assim, coragem que o Atlético teve de bater na Globo, coragem que o Atlético teve de montar o projeto de aspirantes, que em vários momentos parecia um absurdo, sabe? coragem de ter posto o Tiago Nunes, muita gente fala, ah, mas o Tiago Nunes foi o raio que caiu uma vez, não vai cair de novo. Cara, olha o que você tá falando, velho, você tá usando um ditado popular, um ditado popular pra justificar a escolha de um técnico, tá ligado? É a mesma coisa que eu falar, água mole, pedra dura, tanto bate até que furo. porque essa história de dois raios não cai no mesmo lugar, nada passa de um ditado popular. Então você justifica o seu receio, você justifica o seu medo, e não tô falando que o medo é justo ou é injusto, mas tô falando que é um medo, é um receio, sabe? Você justifica isso tudo com um ditado popular, velho. Ah, mas o Atlético, em 2015, apostou no auxiliar e não deu certo. Rapaziada, o clube mudou, o clube mudou, e como eu falei, ele vem num momento legal, onde o time cresce, onde o time dá uma resposta super interessante na reta final do campeonato, ele tem o respaldo de um profissional gabaritado como o Paulo, sabe? Ele tem outros companheiros pra dividir a ideia, que eu não sei o que vocês imaginam que o treinador é. Treinador é um gestor de grupo, treinador é um cara que pensa o jogo, e tenta potencializar os seus atletas na melhor colocação ali, na melhor posição que eles podem desempenhar no seu futebol. Os dois últimos itens, que é um cara que entende o jogo e que tem que potencializar atletas a partir de escolhas que ele faz ali, de posicionamento, momento de jogo, tem um mosquito aqui, a gente tem ali Bruno Lazzarone, Antônio Oliveira, o próprio Bernardo, cara, sério mesmo, vocês acham que quem estuda mais futebol? Eu vivo no mundo do futebol já faz algum tempo, eu converso com treinadores, quem tem conceitos mais atuais do jogo? Tô perguntando de verdade, na moralzinha mesmo com você. porra, você acha que é um abelão, depois de ganhar tudo o que ele ganhou, ele continua se atualizando, ele continua... porra, gente. Então, é um cara que vai ter uma realidade mais próxima de um jogo moderno, de um jogo atual. Tiago, o que é um jogo moderno? Cara, não tenho uma resposta, mas é um jogo que as grandes equipes jogam. Sabe? Um jogo condizente com o que a gente vê em Liga dos Campeões, condizente com o que a gente vê em Libertadores. Então, eu considero isso um jogo moderno. Então, um futebol atual pensado por três cabeças, entendendo onde cada jogador pode render mais, a gente vai ter. Sabe? Agora, gestão de elenco, gestão de grupo, gestão de vestiário, que é onde a galera também se preocupa bastante. Cara, o que eu posso falar pra vocês é o seguinte, a gente vai ter o Paulo Autori ali, a gente vai ter o Paulo Autori ali, e o Atlético vem fazendo um processo de limpa no vestiário significativo, sabe? A gente não sabe se o Lute vai ficar, o Jonathan já meteu pé, o Wellington meteu pé, jogadores ali que treinaram mal, Ravanelli, Jorginho e Giovanni meteram pé. Então, não é só um lado, mas também é um grupo indisciplinado suficiente ao ponto de questionar o treinador, ao ponto de questionar processos, ao ponto de questionar decisões. então a gente olha pra um elenco e vê que, pô, uma galera muito dedicada tá aqui. Por isso que eu falo tanto Carlos Eduardo. Por isso que eu falo tanto Carlos Eduardo. Carlos Eduardo não é um cara dedicado, o Abner não é um cara dedicado. Então, o perfil que o Atlético tem no vestiário é um perfil completamente diferente do que já teve em momentos de crise, em momentos de falta de falta de desempenho mesmo, que aconteceu. então o que eu tento trazer pra vocês é cara, você tem certeza que o Antônio Oliveira vai dar certo? Não. Tenho certeza que o Antônio Oliveira ou qualquer profissional que se chegasse, se eu fosse o Givanildo, eu ia falar precisa de tempo. E eu acho que é uma ação muito corajosa do Atlético. Acho que é uma ação muito, muito, muito corajosa do Atlético. Essa questão de apostar num formato diferente de treinar times. Não precisa ter um cara centralizado o poder nele. Pode ser alguns caras e acabam gerando uma situação ali de um entendimento, um supervisor comandando a parte de pô, vou conversar com esse cara aqui pra explicar porque ele vai pra reserva, vou conversar com esse cara aqui pra explicar porque ele vai ser titular. Então, é o que eu tento trazer pra vocês. Paciência, calma, tempo são as formas pra ter sucesso e principalmente coragem. Principalmente coragem. Coragem é muito importante. Pensa aí, quantidade de coisa que você não teria feito na sua vida se você não tivesse coragem. E atletas, pô, o Atlético tá fazendo uma série muito legal, cara, de histórias dos jogadores dos aspirantes no site do clube mesmo e mostra como vários jogadores tiveram coragem de sair de casa cedo, trocar estado, ficar longe da família. Então, o futebol é muito feito de coragem. E eu peço um pouquinho mais de coragem na avaliação desse novo trabalho que vai começar agora, beleza? Tamo junto a nós, pessoal. Valeu, valeu, valeu. Fui!